Em Franco, uma área na Vila Imperador pegou fogo no início dessa tarde. As chamas se alastraram de forma muito rápida pelo mato. A fumaça cobriu o céu da cidade e pôde ser vista de longe. Os bombeiros levaram mais de uma hora para controlar um estêndio. Um caminhão-pipa da Prefeitura ainda auxiliou no trabalho de combate. Não há feridos e as causas serão agora investigadas. Mas vizinhos contaram que pessoas em situação de rua incendeiam o terreno com bastante frequência.